Eu não vou ligar o carro. Não? Ele entrou sem tração. Passa, passa, tá light. Entrou muito devagar, vai ficar. Entrou muito devagar. Mas não é aquele trecho que a gente subiu ali também? Deu uma parte que eu tava... E aí? 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 Vai lá, vai lá, vai lá, cara! Já vou voltar! Peraí, peraí, peraí! O Mano Fico parou! O Piro, esse seu pírito é muito leio, só que é o chocão eu não vou! Peraí! 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 Peraí, o Piro, o Piro, o Piro, o Piro, se ele tiver um aditivo. Peraí! O Piro, essa aí! Agora sim, vai! Peraí, pese. Mata foda! Peraí, pese! Peraí! Obrigado.